Está chegando em Macapá quem mais aprova na região norte, o Colégio Físiques. Com os segmentos do Fundamental 2 e Ensino Médio. O Ensino de Qualidade do Colégio Físiques dá um show de aprovação nas principais universidades. São mais de mil aprovados e 246 calores de medicina em 2019. Inscreva-se no teste de seleção. Legenda por Sônia Ruberti